Música 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 Representando a academia BBFT BH Recebam Marrone Música 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 E o seu adversário do cópia vermelho representando a academia Vasconcelos Team Senhoras e senhores Carlos Música 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 Lembrando que essa luta é uma luta de maior e maior e amador Portanto, previsão 3 rounds de 2 minutos O árbitro responsável por esse combate será o professor Emanuel Boa luta Música Música èle Música 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 Primeiro, alto! Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti